Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui, mano, mano, estamos em mais uma batalha do trevo galera E ó, eu e o Francisco aqui ó, ele tá de boa aqui ó, não o Francisco vai morrer, vai pra água E como convidado eu tenho minha querida amiga Malena Tô escalando Tá fazendo o que aí em cima, mano? Tô escalando, pô Pra quê? Porque eu quero ficar no topo do mundo Ai, 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 vai lá o Titanic Jack, cadê? Ponte Não cara, não é o Titanic Quem que é o topo do mundo? Também não sei, mano, mas não é Titanic não Mas Malena, você já tirou do Game Mod? Já tirei Já tirou do Game Mod? Então galera, lembrando, se vocês gostam dessa série, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo Põe o seu like, é muito importante para a continuidade dessa série E Malena faz o seguinte, segura o shift e pode abrir Mano, já comecei bolado, Malena Caramba, eu já tô com as armaduras, eu já tô full set aqui já Sério? Claro Mano Malena, desculpa Mas eu acho que Mano Popoc vai ser o vitorioso dessa edição Vamos fazer o que? Ih, mano, eu tenho a tochinha da The Queen E aí, você tem o que na vida? Você não tem nada Eu tenho o Creeper Launcher Então vai, vamos continuar Vai Opa Mano Por favor, não expressa nenhuma reação se tem algo bom aí Nossa Estourou um Creeper aqui do além, véi Sim, ele estoura Tá, mas de onde ele surgiu? Do, do, de um trevo, do trevo, do trevo Do trevo Que doideira Hã? Que doideira, eu levei um susto aqui Oh, deixa eu ver o que é isso Ah, não Não é bom, não Mas deixa aqui Eu vou ter que usar Popoc, 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 Popoc Ah, lá vem Malena, não O peru O passarinho Viu? O nome dele é Ronaldo Ronaldo? Não sei Opa Vem, vem algo mais interessante aqui pra nós Então vamos lá Malena, sério Eu tô, tô muito bolado já Mas eu só tenho mais doze Vai Mano, sério Dessa vez não veio o equipamento bom Pra mim não tá vindo nada não também Mano, mas a gente vai ter que batalhar com o que veio, véi Não tem problema Ah GG, Spock Por quê? Você nem sabe o que veio pra mim Ah, Malena Não, não, não Mano Não, não Tenha dó Pra você ter ideia Minha arma mais forte Ela deve ter uns dez de ataque Mano Não O problema não é meu não Ou não Ou não, né O problema não é meu não Ou não Espera aí, deixa eu Mano, eu tenho mais três trevos Vamos ver O que é isso? Eu ainda tenho doze Caraca, mano Malena, é Eu acho que eu vou Deixa eu equipar aqui Então vamos lá, Spock O que você tem? Nada Então vamos lá Ahn Isso daqui é upgrade Caraca, mano Eu tenho exatamente nada, mano Isso, ferra aí Mano, mas... Ah, não Peguei o melhor item Nossa Você é muito cagada, velho Não, não, não Não, não Não é cagada, mano Você quer ver qual que é o melhor item de todos? Só dá uma olhada pra cá Nossa Esse martelo me traz lembranças Esse martelão me traz lembranças Pelo amor de Deus Não bate no chão Pelo amor de Deus Ó, melhor item Um porco, velho Não, coitado Vamos guardar o porco Guarda o porco Aí, guardei o porco Melhor item é o porquinho E... Malena, tá pronta? Olha o que eu vou fazer Calma, tô terminando Tô terminando aqui, mano Tá com pressa Tô me organizando Ó, fica aqui no buraco do Creeper aí Francisco, fica aí de boa Então, galera Vamos esperar a Malena se organizar Não, pera Pronto Já tô pronta Já tá pronta? Já Mano Então, Malena Agora eu quero que você faça um grito de guerra Pros seus bonitos, vai Uhul Mano Olha a minha cara de grito de guerra Não Esse grito de guerra não foi bom, mano Mas Então O meu grito é Pelo som E pelo berro Eu quero que vocês terminem a frase aqui embaixo Então Pelo som e pelo berro O popó aqui já? Não O popó aqui nada não Malena, calma Eu não startei Que que você tá vindo pra cá Sai, Malena Então vai É um É dois É três Ih Valendo, Malena Não, não Mano, olha ela já apelando Sai, Malena Sai, sai, sai Aqui, aqui Ó, 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 ó Corri Ô Mano, mano Não, não Sai Sai Eu peguei a melhora E o melhora tem tudo no jogo Vem, Malena Tudo bem Martelada na Malena Você não vai me matar Você tá ligado, né? Ô Você não vai me matar Não, sai Sai, não, não, não Tenha piedade Piedade Sai Não, não, não Mataram as bolinhas mancadas Melhor de três? Melhor de três? Não, vai, vai, vai Melhor de três, vai Não, não Vai, vai Caraca, mano Espera aí Barra, TP Não acredito, mano Ela me matou com as bolinhas Então vai, potucando Vem cá, vai Vai Não, vem cá, vem cá Pode vir Vai Um, dois, três e valendo Vai Eu não tô te vendo Entra, Pela Tô aqui, ó Tô atrás de você Não tô te vendo Dá TP, dá TP Espera aí Barra TP, Malena Opa Cadê a espada Viu? Cadê? Não tô te vendo Deixa eu recordar que tá Pera aí, pera aí Pera aí Reconecta A gente resolve A gente resolve isso aí Deixa eu dar uma olhada Ah, estourei meu baú Boa Puta martelo É por isso que Ó, vai, Popoc Não, não, não Não, não, não Não Caraca Vai, me bate Me bate, me bate Me bate Quer bater de novo? Não dá dano Ah, pera aí, pera aí Não vi, não vi Não vi, não vi Não vi o quê? Como eu reentrei Eu tô no game mod Vai, me bate Ah, mano Não, não, não Não, me bate Me bate De novo, vai Você não morre, velho De novo, de novo Por que você não morre? Não, eu quero explicação Bate, vai Fica muito ainda Tô Morre na bolinha Vai cagar, velho Vai cagar, mano Você quer ver Porque eu não morro? Volta aqui Volta aqui Volta aqui Já era, velho Fica aí, fica aí, fica aí Ó Mano Eu tirei a matura do Bobzilla, velho E olha o que eu tinha aqui Como é que eu não ia morrer? Ainda te matei Olha o que eu tinha O quê? Dropei aí Cadê, cadê? Tá com você Queenscale Ah, não, mas não é nada Do Bobzilla Ela é toda encantada e tal Que, mano Morre Perde a vida Proxa Ah lá, tá vendo? Agora você não vai morrer Tá com a armadura do Bob Ai, tu vai sim Spock laser Ah, velho Vai cagar, mano Malena é apelona até aqui, mano Mas Então é isso, galera Como vocês pediram Malena tá aqui Na Batalha do Trevo Se vocês querem Mais uma Batalha do Trevo Com outro YouTuber Não esqueçam de deixar O seu like aqui embaixo E poste o nome do YouTuber Aqui embaixo, tá certo? E o canal da Malena Tá aqui embaixo Na descrição Popó que easy Hashtag Popó que easy Hashtag Melhor grito de guerra Ah, mano Chateado Mas então é isso, galera Um forte abraço Você matou Você matou O seu Francisco Não, o Francisco Ele é Fênix Ele revive em cada capítulo Aqui, ó Tá vendo? Ó, quer ver? Quer ver? Porque quando matar ele Ele dropa o negócio, né, ó Então é, ele revive Tem dois É o Francisco e a Pathy Então é isso, galera Falou!